Quero falar de um problema aí, gente, que tá rolando muito aqui na região, casos de falsos agentes que tentam enganar os idosos, viu? Eles falam que são da saúde, da vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, enfim. Eles ganham a confiança da vítima e depois pegam os dados bancários para aplicar golpes. Dona Idalina é uma simpática senhora muito conhecida no bairro em que mora, em Eraçatuba. Há mais de 30 anos, ela reside nesta casa e sempre colaborou quando algum agente ou funcionários de empresas, até da prefeitura, apareciam no portão. Mas há alguns dias foi surpreendida por um golpista. Tava entregando remédio, pra entregar remédio que era do Estado. Que xixi que ele falou pra mim. Diz que tava entregando remédio. É, entregando remédio que era do Estado. Falei, nossa, que beleza. Olha, até foi um pouco que serviço legal. Como a gente agora vai ter bastante remédio de graça, oba. Não era nada disso, né? Nada. Dali a pouco já pediu a caderneta do banco. Pediu a sua caderneta do banco e começou a escrever nela? Não. Pediu, mas eu não entreguei. Aí eu falei que ia chamar ele. Diz que ia chamar o filho dela. Mas aí, quando ele ficou do lado de fora aqui? Não, tudo lá dentro, sentado. Levantei pra ir buscar, mas falei, não. Vou telefonar pro meu filho. E nessa hora, o que ele fez? Aí, nessa hora, ele falou, não, 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 não. Vou deixar que a mãe, nesse mesmo horário, eu volto. Rapaz, a sorte é que a dona Idalina é braba. Então, ela naturalmente desconfiou da atitude do estelionatário. O filho dela conta que faz de tudo pra ficar de olho na mãe. E que, depois desse episódio, vai redobrar a atenção. Minha mãe foi um pouquinho, meio arisca, deu pra conseguir alguma coisa, mas tem que ficar muito esperto, porque as coisas acontecem mesmo. Então, hoje, eu sempre tô prevenindo ela, pra não abrir portão pra ninguém, não abrir porta pra ninguém, colocando dentro de casa. Se chegar alguém que falando que é da saúde, ou do bombeiro, do correio, seja lá de onde for, entre em contato com os filhos, senão pede pros vizinhos, vê se é verdade mesmo. O que aconteceu com a dona Idalina, infelizmente, tem sido frequente em Aracatuba. Ela não caiu no golpe, mas outras vítimas não tiveram a mesma sorte. Em apenas duas semanas, dois outros idosos registraram boletins de ocorrência sobre esse tipo de abordagem. Os criminosos têm se armado e têm se aprimorado nos golpes. O golpe realizado em campo, geralmente, eles utilizam-se de jalecos, ou até mesmo de uniformes falsos, tentando ingresso nas residências das vítimas, levando elas ao engano, tentando obter uma vantagem devida. Outros tipos de golpe, como, por exemplo, o estelionato, ocorre quando a pessoa se apresenta como funcionários do governo, ou até mesmo do Estado, agentes de vigilância sanitária, solicitando cartão de crédito para verificação. E, nesse momento, a vítima, geralmente idosa, ela é levada ao engano, passando os dados da sua conta, inclusive a senha. Considerando a possibilidade de fraude, se o cidadão tiver dúvidas antes de permitir a entrada, deve pedir documento de identidade para comparar com os dados do crachá. E, se persistir a desconfiança, não hesite. Chame a polícia. Esses casos são investigados pela polícia civil, onde é feito o mapeamento, onde os sujeitos, os criminosos, vêm a praticar o delito. E, nesse caso, tenta-se fazer um reconhecimento fotográfico e até mesmo pessoal. Acione a polícia. A polícia vai até a residência de vocês, realmente, confirmar a identidade dessa pessoa. Música